Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anunciais a hora de partida, sem saber mesmo o que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, meu amor, preste atenção, um mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão esquininhos, vai reduzir suas ilusões a pó Preste atenção querida, em cada morro tu herdarás só o cinismo Quando notares, estás à beira de um abismo Abismo que cavastes com teus pés Abismo que cavastes com teus pés